Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vlog aqui na minha casa mostrando pra vocês um pouquinho de minha casa Na verdade a casa não é minha a casa sim é do pastor, né? Há oito anos eu moro aqui nessa casa o pastor me convidou pra morar aqui Então assim, a gente mora aqui na casa da igreja vou mostrar pra vocês tá aqui em reforma, tá um pouquinho de zoada também tem gente trabalhando aí do lado da igreja por isso tá um pouquinho de zoada Então eu vou mostrar pra vocês, gente, hoje a frente da minha casa tipo, aqui também hoje é terça-feira, né? Terça-feira, feriado carnaval, então assim, aproveitando pra fazer, vem comigo vamos mostrar pra vocês Bem, aqui é a frente da minha casa, gente pra vocês verem aí, aqui fica o colégio aqui na frente, aqui é a igreja que eu falei pra vocês, né? Que tá em reforma o pastor tá reformando a igreja da gente aqui do lado e aqui é a casa da igreja, tá bom? Onde eu moro, então vamos lá vou mostrar pra vocês aqui dentro é um terraço, gente aqui funcionava a igreja antigamente, certo? esse espaço aqui todinho era a igrejinha antes de ir pro lado então aqui também a gente dá aula na escola dominical as crianças dia de domingo nesse espaço aqui aqui a gente coloca esse carro aqui tá essa bagunça porque a igreja tá em reforma como eu falei pra vocês, né? então aqui é o terraço aqui fica um beco tá um pouco sujo cheio de mato mas a gente vai fazer a limpeza ainda fica esse beco aqui fica esse beco aqui então gente, aqui fica a sala gente minha sala fica a minha sala vou mostrar pra vocês aqui um negócio que que eu fiz, né? isso aqui é um os nichos que eu fiz com com palette então assim esses nichos aqui se vocês quiserem ver como foi que eu fiz eu vou deixar aqui na descrição do canal, tá? pra vocês entrarem lá e dar uma olhadinha eu gosto muito de plantas também eu gosto sempre de colocar uma uma plantinha assim na minha sala aqui também, gente aqui é a minha sala, né? isso aqui também é um jardim vertical que eu fiz com palette só que eu não gravei vídeo nenhum disso aqui mas eu achei muito bonitinho e resolvi fazer esse jardim vertical onde eu coloquei duas plantinhas antes tinha cinco plantinhas aqui só que morreram aí só sobrou essas duas esse quadro também eu fiz com rolinho de papel higiênico gente, achei muito interessante aí resolvi também fazer um quadrinho e colocar aqui na sala pra ficar bem legal aí, gente vamos aqui agora aqui ainda na sala eu tenho fotos aqui da minha menina minha filha mais nova e dos meus dois filhos mais velhos aqui é meu quarto gente isso aqui é o meu quarto esse mês agora é de março acho que abril eu vou fazer uma reforma nesse quarto então vou mostrar pra vocês como vai ficar esse quarto é até bom ter gravado esse vídeo pra mostrar pra vocês aqui tem um espelho aqui do lado minha cama aqui fica uma cadeira que eu me sinto as vezes pra calçar o sapato coisa assim aqui é o que tal do vizinho do lado que é um sítio aqui muito bonito aí tem uma casa ali mas aqui é meu quarto gente aqui tem esse guarda-roupa esse guarda-roupa velhíssimo que tá até sem as portas mas por enquanto a gente vai se virando também aqui pessoal eu tenho uma sapateira onde eu coloco alguns pares de sapato não sei se dá pra vocês verem aí direitinho né e eu também vou reformar essa prateleira aqui e vou mostrar pra vocês no próximo vídeo agora eu vou mostrar pra vocês a minha cozinha aqui é a cozinha gente tem a minha mesinha aqui ah, mostrar pra vocês também isso aqui ó eu fiz com pallet também mandei meu esposo fazer esse móvelzinho aqui né com pallet onde eu coloquei essas taças aqui penduradas e uma garrafinha de vinho ficou bem legal aí aqui eu coloco algumas coisas aqui em cima uma decoraçãozinha minha mesa aqui fica meu fogão gente eu já gravei vídeo aqui perto nessa parede algumas vezes aqui fica a pia um armário deixa eu mostrar mais pra vocês aqui né minha geladeira aqui eu gosto das coisas organizadas aqui é o banheiro gente tem esse banheiro aqui que a gente ainda vai reformar ele coisa assim desse tipo e por último tem esse quarto aqui que é de minha filha só que ela não quer que eu mostre o quarto dela tudo bem mas vou mostrar pra vocês aqui né a cozinha novamente a minha sala é bem simples a minha sala meu quarto que eu vou fazer a reforma e quando eu fizer a reforma eu mostro pra vocês como foi que ficou e aqui atrás gente é um quintal certo ele tá assim com um pouco de mato porque assim meu esposo vai vai na próxima semana quando ele folgar ele vai fazer uma limpeza aqui nesse quintal então assim fica aqui é a igreja do outro lado aí né os banheiros da igreja aqui é aquele sítio que eu mostrei pra vocês né continua a casa é um L assim ó vai até o do outro lado então aqui é o meu quintal então meninas foi esse meu vídeo de hoje né quero agradecer desde já a todos vocês e dizer pra todas vocês nunca desistam dos seus sonhos nunca 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 assim como vocês eu tenho muitos sonhos muitos mesmo e um deles é ter meu cantinho tem minha casa própria mas enquanto isso não acontece eu vou vendo né a minha realidade com o pé aqui no chão e a minha realidade é essa né que vocês viram eu moro aqui agradecer a Deus muito mesmo tá bom gente então se vocês gostaram aí desse vídeo gente se inscreve aqui no canal deixa teu like tá bom breve eu farei mais vídeo mostrando pra vocês aí um pouquinho do meu dia a dia tá bom a minha rotina aqui na igreja então fica com Deus um super beijo e até mais